Gente, vamos conhecer a AspaCom, Central de Vendas, Associação dos Fabricantes de Confecção de Juazeiro do Norte. Vamos entrar para conhecer. Tem essa galeria. Olha, gente, aqui a galeria Presente Arte, onde fabrica bonecas. Está fechada a loja, mas olha, boneca de pano. Uma mais bonita que a outra, bonecas personalizadas. Olha que lindinha essa daqui também. Então, aqui a galeria AspaCom tem a parte aqui de peças íntimas. Vende também no atacado, a loja. Então, gente, você também pode vir aqui comprar no atacado e no varejo. Aqui na AspaCom, aqui é Ramoniele, modo infantil. Tem ali Kawane Langerie também, que vende no atacado. Tem o telefone. Vamos aqui. Tem alguns boxes que estão fechados aqui. Aqui, Laiane Bordados. Aqui na AspaCom também tem a Laiane Bordados. Telefone 98851-3502. E vamos continuar mostrando para vocês aqui. Passeando pela galeria aqui na AspaCom. Bebê. Aqui também tem bonecas. Gente, não conhecia essa loja aqui na AspaCom. Olha, Bebê Reborn. Pega ali, por favor, para a gente mostrar. O telefone aqui tem 988-3406-869-8809-9947. Aqui na AspaCom. Endereço aqui, ó, gente. Vamos mostrar. Olha aqui. Como é o teu nome? Socorro. Parece verdade, gente do céu. Oi, meu amor. Tu tava com o biquinho? Coisa mais linda de mamãe. Coisa mais linda. Oh, meu Deus. Não chore, não, mamãe. Papai vai cuidar de tu. Olha, gente. Até os cílios parece. A veia aqui. Bora aqui. Bora. Gente, até as veias aqui, ó. Parece a cor. O cabelo. Jesus. Olha, gente. Olha aqui o biquinho. Coisa mais linda de mamãe. Demais. Bebê Reborn aqui na AspaCom. Você pode encomendar a sua. Gente, Bebê Reborn Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, tá? Vem, encomenda a sua. Instagram, telefone. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Pra vocês seguirem aqui com socorro, né, Socorro? Olha aqui, ó. Tá aí. Dá um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos. E vem pra Bebê Reborn e procura, não é? Bebê Reborn Cariri. Bebê Reborn Cariri. Pelas vias do Cariri é o meu canal. Deu certinho. Tchau, gente. Tchau, socorro. Uma bomba. Comentei Nearte Variedades na AspaCom. O telefone pra vocês entrarem em contato. Roupa fitness, roupa aqui íntima. Aqui na Nearte Cariri. Aqui na Nearte, na AspaCom. Nearte Variedades. Aqui na lateral da rua da AspaCom, que é a rua do Seminário. Aqui onde fica Nearte Variedade. Aqui. Mostrando pra vocês. Aqui a AspaCom, Juazeiro do Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.